Saiba como encontrar por assuntos o vídeo que você procura neste canal. Esse aqui é o meu canal, sejam bem-vindos, Marcia Pontes, educadora de trânsito, Superação do Medo de Dirigir. É um canal exclusivo para pessoas que têm medo ou algum tipo de dificuldade para dirigir. Não interessa se está na autoescola, se já é habilitado e não dirige, seja qual for a sua dificuldade, nós estamos aqui para ajudar. A minha formação é graduação em segurança no trânsito, eu sou especialista em planejamento e gestão de trânsito, sou autora desses três livros, Aprendendo a Dirigir, tem 251 páginas, é ilustrado. Acolhimento emocional para vencer o medo de dirigir, tem 300 páginas, ele não é ilustrado, mas é acolhimento emocional e motivação desde a primeira página até o final. Controle de Embreagem, esse é o terceiro livro, é um livro para quem tem dificuldade com pedais e não é só para controle de embreagem, é para controle de todos os pedais. Carro, gente, se dirige nos pedais. Volante é só para indicar para onde o carro vai. Aliás, os livros só vendem pela internet, eles estão em promoção, essa promoção é exclusiva para o depósito bancário, você compra o Aprendendo a Dirigir, o Acolhimento Emocional por R$ 90,00 e leva o controle de embreagem para o seu treino de pedal de brinde. Uma dica bem bacana para vocês aqui, esse é um canal exclusivo, como eu já falei, para pessoas com medo de dirigir. Eu fui uma pessoa que teve muito medo de dirigir, só superei o medo de dirigir aos 42 anos, e decidi fazer esse canal para difundir e divulgar o método decomposto de ensino e aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular. Esse é um método que eu introduzi no Brasil em 2012, a partir de um intercâmbio com instrutores e autoescolas italianas e suíças. Um modo completamente diferente de ensinar a dirigir em relação ao que vocês veem hoje e é o que aprendem na autoescola. Na autoescola tudo é focado na memorização, é decorar a voltinha no volante, decorar a posição do carro na vaga, como se todas as vagas fossem do mesmo tamanho, como se todas as vagas fossem sempre a mesma no dia a dia, e não é. Então as pessoas estão visitando o meu canal, estão vendo só os primeiros vídeos, e estão deixando de ver uma série de vídeos bacanas, vídeos legais, são videoaulas, palestras para quem tem medo de dirigir, acolhimento emocional, porque você primeiro tem que ser acolhido emocionalmente, não adianta você saber o que fazer, aplicar o fundamento, mas você está nervoso demais, isso vai te impedir de aplicar o que você já sabe. Então eu organizei o canal por playlists, as playlists são conjuntos de vídeos, então eu pediria para que vocês quando acessassem o canal, procurassem o assunto que vocês estão buscando. Aqui estão todas as playlists do meu canal, logo abaixo você rola um pouquinho assim que chega na primeira página, aí você vai ver os vídeos novos, e você vai ver também os outros vídeos. Então tem aqui uma playlist só para volante, retas e curvas, vídeos curtos de um minuto, vídeos de direção preventiva, vídeos motivacionais, outros aqui, tem grupos de vídeos só sobre os principais medos do motorista iniciante, medo do carro morrer no semáforo, medo de bater, medo que batam em você, medo de atrapalhar o trânsito, medo do carro voltar na ladeira, enfim, tantos outros. Só sobre fundamentos de baliza, só sobre mudança de faixa, então você chegou no canal, eu tenho uma dúvida sobre mudança de faixa, eu tenho medo de mudar de faixa, vai na playlist, clica, e lá vai abrir todos os vídeos relativos a esse mesmo assunto. Então tem mais uma amostra aqui, as mini palestras são gratuitas, podem acessar, podem assistir quantas vezes quiserem, parem, reflitam, por exemplo, abrindo aqui a playlist de fundamentos de baliza, ponto ideal de embreagem na saída da vaga ou baliza, tem a baliza sem contar voltinhos no volante, sem marcação nos vidros, sem adestramento. Uma outra playlist, embreagem, para quem tem dificuldade com pedal, tem controle de embreagem, acelerador constante, por que dirigir ou descer ladeira em ponto morto na banguela é perigoso e proibido, dirigir no engarrafamento na cidade, na rodovia, vídeos específicos que vocês encontram nessas playlists por assunto, aqui nos principais medos do motorista iniciante, as mini palestras, medo de dirigir, tem tudo, subida, rampa, o que você precisar saber. O importante, gente, é o seguinte, não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual. Não existe aprender por tentativa e erro. O foco deste canal de vídeos é lhe dar o apoio emocional e o apoio prático que você precisa para dirigir. Aqui você não aprende adestramento, aqui você aprende de verdade. Todos os vídeos explicam os fundamentos. Tem pessoas que dizem, ah, teu vídeo é muito longo, Márcia, se fosse mais curto ia ter mais visualização. Mas eu não estou preocupada com quantidade de visualização. Eu estou preocupada exclusivamente de explicar um fundamento para vocês para tornar essa aprendizagem significativa e preventiva. Nosso canal é de resgate de condutor mal formado por um sistema que insiste na memorização, no adestramento e ensinar tudo de qualquer maneira para a pessoa passar na prova. Isso aqui não é assim. Aqui é para resgatar motorista mal formado. Aqui é para ajudar você que tem medo de dirigir, você que não dirige ainda, que é habilitado e tem o carro encostado na garagem, aprender a dirigir com acolhimento emocional, com ética, cidadania, com segurança acima de tudo. Assistindo um vídeo desse, fazendo os treinos, aplicando, ouvindo a resposta que o seu carro lhe dá, você não vai ter mais problemas. Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se para acompanhar as novidades, as novidades ultimamente têm sido semanais e até diárias. Curtam lá o vídeo que você gostou, porque isso vai ajudar a popularizar esse vídeo e a fazer esses fundamentos chegarem a outras pessoas que também precisam dele. Ok? Muito bem-vindos ao meu canal, fiquem à vontade. Comentários, postagens, sugestões de vídeo-aulas, de palestras, estejam à vontade. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu superei o medo de dirigir, não sou melhor que ninguém, você também vai conseguir superar. Contem comigo. Bem-vindos.